5, vamos embora, vamos embora, 6, 7, 2, mais duas, mais uma, 7, vamos, está acabando, sobe, mais duas, vamos, sobe, mais um, não quero, vamos, ei garoto, muito bom, muito bom, isso aí, vamos embora, 5, 6, excelente, 7, é bonito o verbo, mais duas, mais uma, essa é a minha garota, descança, essa é a minha garota, descança a garota, vai, 1, 2, muito bom, muito bom, 3, 4, vamos, aperta, aperta, 5, 6, 7, puxa, 4, puxa, 5, vamos, vamos ao final, puxa, 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 6, vamos, 7, muito bom, vamos, 8, mais quatro, até fora, vamos, 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 vamos Tchau, tchau.